Estão em busca de pedreiros, azulejistas, serventes, profissionais, com mais experiência como mestre de obras também. Outros segmentos também estão contratando, mas falta quem queira encarar o trabalho. Algumas empresas até oferecem cursos de qualificação para poder reunir um número maior de interessados em atuarem nessas áreas. Quem vê esse canteiro de obras em pleno funcionamento nem imagina o quanto tem sido difícil encontrar profissionais para trabalhar na área. Hoje a gente consegue fazer a contratação de pessoal até sem experiência para realizar o treinamento do canteiro de obra. Ou seja, a pessoa pode começar como servente e ir subindo de cargo com treinamentos no próprio canteiro de obra. O John é um dos raros novatos dispostos a aprender. Eu achei que queria dar uma mudada na minha vida, daí eu acabei ingressando nessa área. Estou achando bom. Fiz curso de qualificação e cada dia aqui é um aprendizado. Apertando seguir, seguir nessa área e fazer mais alguns cursos também para aprender mais sobre isso. Profissional do ramo há mais de 40 anos, o Reinaldo fica impressionado com a falta de mão de obra. Eu tento passar o que eu sei. Eu fui jovem, porque está difícil. Os jovens não querem trabalhar num serviço mais pesado. Eles querem procurar o mais leve para trabalhar. Então, os mais velhos estão aposentando. Então, daí falta mão de obra nessa área. Nesta rede de restaurantes, a carência por mão de obra também é grande. Abrange todas as funções que são operacionais. Aqui há vagas que estão abertas há mais de seis meses. E não há sequer previsão de quando elas vão ser preenchidas. Tem vagas para auxiliar de garçom, para garçom, para barman, para caixa, auxiliar de cozinha. Então, em todas as áreas, a gente tem vaga aberta. E é difícil. A gente tem apelado para agências de RH, não aparece. A gente coordena uns mutirões para trazer o maior número de pessoas para se poder acabar selecionando. Também a gente não consegue. E tem muitos setores aqui, como auxiliar de garçom, auxiliar de cozinha. Não precisa nem de mão de obra qualificada, porque a gente treina e qualifica. Em Curitiba, a taxa de desemprego está em torno de 5%. Na cidade, foram realizados diversos mutirões de emprego ao longo do ano, com mais de 30 mil vagas ofertadas. Em muitos casos, os cargos deixaram, é claro, de ser preenchidos por falta de qualificação dos candidatos. O programa Liceu de Ofícios da Prefeitura, por exemplo, nós estamos nos aproximando das 20 mil vagas ofertadas em cursos de qualificação esse ano. São vagas para a área administrativa, gastronomia, vagas para a área da indústria também. Então, tem uma gama muito grande de vagas que ele pode acessar de forma gratuita para se qualificar. Mas há também as vagas que são rejeitadas porque não atendem à expectativa do trabalhador, cada vez mais exigente. Nós percebemos que vagas, por exemplo, para o período noturno, ou vagas que exijam trabalhar no final de semana, vagas que estejam muito distante de casa, também têm uma maior dificuldade de preenchimento. Daí é importante que a empresa também possa apresentar um plano de carreira para esse trabalhador. Demonstrar que, nesse momento, ele vai entrar, por exemplo, com um salário mínimo, mas conforme ele for crescendo na empresa, conforme ele for se destacando, ele tem a oportunidade de chegar a cargos mais altos e ter um salário muito melhor também. Nesse impasse, tanto as empresas quanto os candidatos se preocupam em encontrar um equilíbrio. Desempregado, desde fevereiro, o Dirceu tem experiência para dar e vender, mas acredita que a idade tem sido um obstáculo. Animado com mais um mutirão, ele espera que dessa vez dê certo. A expectativa é grande, vamos aguardar, vamos fazer aí agora as entrevistas, fazer e preencher as fichas que nós estamos disponíveis aqui e vamos aguardar. Ficar na torcida. Então vamos ficar na torcida. Boa sorte aí para o nosso companheiro. E olha, tem compra de carro terminando em golpe aqui no estado. Golpistas estão oferecendo veículos esportivos pela internet. E olha, tem compra de carro terminando em golpe aqui no estado.